Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Serra pelada, hoje só de marcar O tempo evoluiu como a sua vida passa Serra pelada, hoje só de marcar O tempo evoluiu como a sua vida passa Escuta o Santa Cruz, a humildade que conduz Se o espírito é luz, o corpo que traduz A mente que evolui, imagina e possui uma bugari Nunca está tarde, se é pobre, não faz alarme Eles, eu que eu quero que eles sabem Não devo pra ninguém, tô suave na nave Arrumar, que a quer Pique, pique, pra que fique consciente Trabalhe sua mente, seja um guerreiro Nunca um delinquente, realidade A mãe está presente, com os amigos estão ausentes Nem todos são assim, existe boa gente Somos diferentes, só de corpo e de mente Existe um espírito, ele é forte, é quente Rico tem gastroné, pobre tem coração quente Muito dinheiro, para pouca gente Necessidade é o veneno da serpente Dinheiro, não faz vida louca mostrar ausente Disposição da favela Mente da minha velha, coração para a donzela Sou Robin, ultimato e morro por ela Espinhos também, nascem suas pétalas Talvez a resposta não seja a saída Da favela, olhe suas obras Vai ser julgada por ela Os momentos são doces, e congela Existe leão, na serra de pedra As paredes tem ouvidos, e também cagueta Respeito é pra quem tem, não pra quem espera Pessoas adequadas, do jeito da terra Outras pelões de ficção, de novela Algumas convicta, e seu Deus espera Cobiça, falsidade e ganância gera guerra Isso você pode enxergar sem olhar pela janela Debaixo da coberta, com silêncio que conversa Dormiu uma criança, acordou, foi no asilo Dos acontecidos, não tinha esquecido Dói mais que tomar três tiros Agora que entendeu, a resposta é Jesus Cristo Agradece o fã no amanhecer Dorme até, sorrindo, não importa se é asilo Ajuda seu amigo, se estiver ao meu alcance Eu posso fazer isso, não, vejo mais aqui, nem perdoei Graças a Deus vivo, solta o SP J-R5, sua mente não é de turismo Se for atropelado, é que o trem não tem trilho Anda pelas faltas, em cima do cio Se é foto, é montagem, quem viu, mentiu Abrindo inconsciente, sem troca de tiro E o olhar fala mais que palavras com sentido Fala mais que palavras com sentido Serra pelada, hoje só de marca O tempo evoluiu, como a sua vida passa Serra pelada, hoje só de marca O tempo evoluiu, como a sua vida passa DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Ainda sim My body takes the status Seja um guerreiro, nunca... Ainda sim